Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar passando com vocês sobre tudo da nova arena de evento aqui do jogo. Então é uma arena onde você consegue estar ganhando personagens SSR, página de habilidade SSR, tá? E demais recompensas que eu vou estar entrando no detalhe e também jogando algumas partidas dessa nova arena com você. Beleza pessoal? Então antes de de fato começar o vídeo, não esquece de estar deixando o seu likezão, se inscrevendo no canal que ajuda demais e se embora. Então pessoal, pra quem não viu, quando você vem aqui na... Clique em arena, né? Foi liberado a arena aqui de evento, tá? Nessa arena, essas arenas sempre tem um molde um pouco diferente. Então nessa aqui tá banido todos os personagens apoiadores e healers, né? Curadores ali, então Mimosa, Finral, Valtos, esses personagens você não consegue estar utilizando nem na defesa e nem no ataque, tá? Então é um tipo de arena diferente. E também conforme você vai ganhando as partidas e passando no Sanks, você ganha um tipo de moeda diferente da arena, tá? Então vou estar mostrando aqui a parte do... Cadê aqui? Ah, tá, 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 acho que é informações da arena. Então aqui as informações de liga. Então aqui você consegue estar vendo, né? Conforme você vai avançando, você vai ganhando a quantidade de moedinhas que você vai ganhando. E também tem a questão aqui das recompensas. Então a gente já teve esse evento algumas vezes no jogo, né? O que eu achei bem zoado desse evento aqui é que ele voltou novamente com... A loja mudou, né? Que depois eu tô mostrando pra vocês. Mas essa parte aqui, né? De recompensas por posição. Ele voltou exatamente como tava antes que as recompensas é o Yuno verde e as cartas dele, né? Então, cara, já veio isso uma vez. A gente já conseguiu o Yuno, a carta. Tudo bem que eu mesmo não coloquei tudo 5 estrelas. Acho que muita gente também não. Mas, cara, é um evento repetido. Poderiam colocar recompensas diferentes aqui, né? Então nessa parte aqui de seu Yuno ainda e as cartas dele, eu achei bem meme, tá ligado? Bem meme. Eu tô achando que o jogo, por mais que tenha vindo o Black Asta, né? Tô achando o jogo bem parado, assim. E arena de evento é o que é legal pra animar o jogo. Mas, putz, esse tem que ser mais criativo, tá ligado? Vim com a mesma coisa aqui. Achei bem zoado. Mas, beleza, minha opinião. Mas na loja aqui, eles acertaram. Então, a loja antes, você também conseguia tá comprando o Yuno, o personagem, né? E peças do Yuno verde e a página de habilidade dele. Só que dessa vez, eles trocaram, né? Pra mim, uma loja muito melhor, onde você consegue comprar uma vez um ticket de seleção de personagem SSR, tá? Então, você tem essa pool aqui de personagens. Não tô conseguindo... Aqui, consegui arrastar agora. Então, você pode selecionar um desses personagens SSR. Então, tem ótimos personagens como William, Hads, Mars, Sally, Lotus. Então, tem ótimos personagens aqui. Eu, particularmente, vou picar o William, tá? Um personagem muito bom, muito importante, que eu preciso ter aqui na minha conta. Então, eu vou selecionar o William. Então, vai ser ótimo. Aqui, acho que é ótimo pra todo mundo essa loja aqui. E também tem a da página de habilidade, que acompanha também aqui os mesmos personagens. Pode pegar as cartas deles. Mas, provavelmente, talvez eu pegue a carta do William. Não sei. Que carta ainda tô em dúvida. Preciso pensar. Mas, da loja, a prioridade, com certeza, é o personagem e a carta SSR, tá? E, depois, tem um monte de coisa que você pode estar pegando. As lagostas pra formar equipamento. Estamina pra fazer mais modos aqui. Até a compra aqui do molho especial pra cozinhar também. É food de encontrar equipamento. Então, uma lojinha bem interessante aqui dessa loja de arena. E mais um eventinho da hora no jogo, então, pessoal. Então, vou fazer algumas partidas. Acabou de atualizar aqui. Acho que é 10h05 agora, nesse momento. Então, acabou de chegar essa arena. Eu tô gravando esse vídeo. Então, tô zerado aqui em pontos, em ranking. Acabou de atualizar mesmo. Vamos pegar um time aqui e começar a avançar. Então, os times aqui, como você vai ver, não vai ter nenhum apoiador. E nenhum healer. Porque estão bloqueados. Simbora. Simbora avançar nessas posições aqui. Aproveitar logo o início aqui. Pra já tentar se posicionar bem. Óbvio que depois vem os try hearts e manda nós lá pra trás. Aqui, eu acho que eu já vou ativar o blockbuster dele. Se eu fazer isso... Oh, barreirar mesmo. Vou jogar mais safe. Que o Lotus já vai... Já vai fazer todo mundo morrer ali. Não, né? Minha Noelle tá... Tá com equipamento? Tá, tá com equipamento. Só tá meme mesmo. Nossa, ainda bem que não ativou ainda a anti-magia dele. Agora ativou. Agora é pra ir... mandar esse cara de berço. Mano, dá esse cara de berço. Ó, não bateu muito não. Então, tchau. 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 It's over Esses Black Asta que eu tô pegando Tá só o meme Aliás, o Black Asta em si Não causou o impacto Que eu achei que ia causar no jogo Eu acho que ele tá causando muito impacto Ele tá movimentando muito O jogo Porque ele tá fazendo a galera Conseguir passar Salão das Ilusões Essa parada, tá ligado? Ninguém tem postado muito Nossa, o Black Asta mudou minha vida No PVP do jogo, tá ligado? Nossa, estava parado No 80 do Salão das Ilusões E o Black Asta Fez eu passar Estava parado no No 85 E ele fez eu parar Passar O Black Asta Movimentou muito o conteúdo Putz, não critei Movimentou muito o conteúdo PVE da parada Beleza Ah, mas não é possível isso Não é possível isso Não é possível isso Maluco Eu vou ter que tentar tirar Esse Black Asta aqui Não vai tirar Mas Tentamos Olha a vida Dessa Nossa, não morre ninguém E um ataquezinho básico Aqui Mata geral 120 pontos Fama do Bronze 5 Para o Bronze 4 Rank 400 Agora é seguindo aqui Galera Vou fazer as As 10 partidas Nessa pegada Tentar fazer o máximo De pontos possíveis E subindo Então Conforme você vai ganhando Ali você já vai ganhando Ponto Então já farmei 115 das moedinhas Aqui da Arena Ganhando Subindo o Chunk Então conforme eu for Subindo aí também Já vou farmar O mais rápido possível Para conseguir aqui O meu item SSR Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo É nóis Tchau Tchau Tchau